Elas resistem ao tempo. Quem? Ó, estamos falando da caderneta de cobrança aí, ó. É, uai. E de um hábito em que a palavra valia mais que a assinatura. Diz que comprava na barra do bigode, né? Era o tempo em que brilhava o ofício da confiança entre consumidor e cliente. Roberto Tomás e Hector Nascimento, eles encontraram em Governador Vladares, olha só, comércios que ainda seguem esse saudosismo de anotar na caderneta. Balança aí que eu quero ver. A forma de pagamento não foi completamente extinta com o surgimento dos cartões de débito, crédito e, por fim, o Pix. A saudosa caderneta usada para compras a prazo e o famoso fiado ainda permanecem em alguns comércios. Justamente essa questão da antiguidade, né? Porque os clientes também, em boa parte, são antigos, embora hoje tenham uma facilidade muito grande da maquininha de cartão, é o Pix, mas o Pix é para aquele que compraria em dinheiro, né? Facilitou a forma de pagar, não o pagamento. Para os comerciantes, apenas 5% da clientela atualmente mantém o hábito de comprar usando a caderneta. Justamente uma relação de confiança entre o cliente e o comerciante. A relação de confiança, em muitas vezes, é construída por meio de anos de convivência. É o caso do Silas, que ao longo de 32 anos estabeleceu um vínculo tão forte de amizades que essa modalidade de pagamento chega a ser um diferencial para brigar com as grandes redes de supermercados. Acho que apesar da nossa cidade ter o perfil de cidade grande, de capital, essa relação de cliente e patrão e proprietário e confiança, isso é muito importante, entendeu? O meu caso aqui, especificamente, está no centro, né? E rodeado por supermercados grandes aí, a gente sobrevive com dignidade, basicamente na confiança, viu? Na confiança. A notinha, pendureta ou preguinho, palavras usadas e ainda aceitas, mas com critérios para a fidelização de clientes. Aqueles clientes que já estavam há um bom tempo com a gente, que têm a confiança da gente, a gente acaba abrindo essa exceção, né? E vendendo fiado para ele, né? Na caderneta. A gente ainda usa esse sistema antigo ainda, né? Mas aqui ainda é eficiente ainda, viu? Mantém as nossas portas abertas aqui. Foram gravar isso tão longe, né, Jairão? Tem uma cadernetinha que está vendo a cantina aqui, ó. Alô, dona Sônia, eu vi... Eu vi... Aí, ó, eu vi escrito lá, Jairão. Aí, tá lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já mandaram a soma para você aí, Jairão? Deu ou não? Cadê? Cadernetinha é bom, né? É, claro. Eles falavam assim, pendura aí. Agora, o que eu mais amo nessa questão do crédito é uma placa, não sei se você de casa já viu, escrita assim, fiado só amanhã. Só amanhã. Essa é a mais nobre. Ah, porque as pessoas têm mania de comprar e não pagar, né? É feio, né? É feio.